Esse projeto, ele aparentemente tem mérito na sua proposta, que é aumentar a competitividade de Porto Alegre frente a outras cidades em relação à ISS. Nós sabemos que já existe uma outra lei que faz um abatimento desse valor para empresas de tecnologia, um abatimento desse imposto. Mas ocorre que esse projeto de lei, ele vem para a Câmara sem qualquer tipo de planilha que demonstre o impacto fiscal dessa isenção que abre mão, então, de arrecadação à Prefeitura de Porto Alegre. Nesse momento em que temos milhares de porto-alegrenses no desemprego, necessitando de auxílio emergencial, necessitando de cestas básicas, necessitando de um transporte público, onde falta por parte da Prefeitura, e isso já foi argumentado aqui nessa Casa, faltam recursos para serem alocados, ou a Prefeitura abdica de alocar recursos no transporte público? E hoje o transporte público existe uma superlotação que expõe os trabalhadores e trabalhadoras de Porto Alegre. A Covid, dentro desse cenário de desestruturação econômica, estamos abrindo mão de impostos para um objetivo não claro. num período em que estamos trabalhando pela privatização da ProSempa, nós, então, investimos a nossa energia para votar um projeto quase que simultaneamente que, em tese, favorece as startups que teriam interesse direto em se apropriar daquele mercado, então, que estaria aberto a partir da última votação que fizemos aqui, que é o início da privatização da ProSempa. Claro que precisamos entender que existem empresas da tecnologia da informação que, de fato, necessitam de tal suporte e que, inclusive, como eu já falei, existe uma outra lei que faz essa isenção. Mas nós não podemos, nesse momento de crise, sem qualquer tipo de cálculo, porque chegou na Cefor uma planilha totalmente superficial, sem informações relevantes que demonstrem qual será o impacto nas contas públicas a partir desse projeto de lei. Isso é inaceitável, a Câmara de Vereadores não pode ser simplesmente um cartório para chancelar projetos do Executivo, nós temos que ter as informações de forma clara, temos que saber qual será o impacto financeiro, para quais empresas serão direcionadas essas isenções ou esse abatimento do ISS e, ao mesmo tempo, temos que entender, e a população de Porto Alegre precisa entender, que relação isso tem com a privatização da ProSempa, com o processo de entrega do patrimônio público à iniciativa privada, com o favorecimento de empresas num contexto de disputa agora desigual com o poder público que sempre prestou nesse campo o melhor serviço possível. Lembrando que, há muito tempo, a tecnologia de informação, a tecnologia da informação da nossa capital é gerida pelo grupo que hoje está no poder, já faz quase 20 anos que estamos com essa administração. E se temos problema, por exemplo, na ProSempa, isso é responsabilidade da administração que vem lá do Fogaça e chega em Sebastião Melo, que é o mesmo grupo que administra a nossa capital. Esses obscuros que se encontram nesse projeto e nós encaminhamos o voto contrário. Muito obrigado.